Fala nação, saudações Rubro Negra, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal e o Flamengo está classificado para a final da Copa do Brasil pelo terceiro ano consecutivo 22, 23 e 24 Então nesse vídeo vamos acompanhar soberba de alguns corintianos que cantaram vitória antes da partida e no final todo mundo já sabe o que aconteceu Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito e vamos rir do Corinthians porque a zoeira não pode parar Jogo de ida, já no primeiro confronto, não matou E isso pode custar caro, porque todo mundo que conhece o Corinthians no futebol brasileiro sabe o quanto é difícil jogar em Itaquera E vou falar para vocês, em Itaquera a história é outra, Flamengo Segura, segura que esse momento é diferente Já estou na semifinal da Copa do Brasil Quem vem? Flamengo? Será? Quero vocês, Flamengo Vem! A sorte virou, rapaziada Ó, vai Corinthians! O que o Corinthians fez no Maracanã também credencia o torcedor do Corinthians também pensar que ele pode vencer o Flamengo jogando dentro da arena Inclusive para mim, Kleber, vence o Atlético Paranaense no campeonato brasileiro É na arena, né? É, é na arena Vence o Flamengo no tempo normal, para mim é jogo que vai para os pênaltis E o Flamengo perde nos pênaltis E o Hugo Souza sendo herói da partida Pois é, pessoal, terminou na Neoquímica Arena Corinthians 0, Flamengo 0 Terminou a Copa do Brasil para o Coringão, né, pessoal? E, cara, eu acho que isso passa novamente pelo técnico Ramon Dias O Henrique foi expulso aos 27 do primeiro tempo O Corinthians precisando reverter a derrota do primeiro jogo lá no Rio de Janeiro Com um a mais dentro da Neoquímica Arena E o cara mantém um time cauteloso dentro de campo Cara, absurdo, cara, absurdo Tanto que se a gente pegar o jogo inteiro O Corinthians teve uma grande chance de gol Que foi aquele lance do Yuri Alberto que ele chutou E o Rossi acabou espalmando para esse canteio Já no final do jogo teve uma arrancada lá do Giovani Que passou por dois jogadores do Flamengo Finalizou da entrada da área Mas essa o Rossi nem deu rebote, cara Então, cara, esse tipo de postura Mostra se o treinador tem perfil para dirigir clube grande Ou se ele não tem Infelizmente, pessoal, de verdade Está mostrando que não tem Absurdo, absurdo Se nós pegarmos aí partidas recentes Ele errou em jogos aí contra o São Paulo Na escalação Errou na escalação contra o próprio Flamengo no Rio de Janeiro E hoje, novamente Imperdoável, cara, de verdade O Corinthians passou o jogo inteiro, praticamente Consagrando a zaga do Flamengo com chuveirão para dentro da área Eu não estou falando aqui de garra De empenho Porque isso é fato que o Corinthians teve Mas quando o Corinthians precisou do técnico Para mudar o jogo novamente, não teve Então, pessoal, infelizmente o Ramon Dias está pisando no tomate Vida que segue Fazer o quê? Perdemos Acontece Quinta-feira tem o Racing pela Copa Sul-Americana Domingo, o Corinthians vai eliminar o Flamengo A única coisa que não pode fazer domingo É o que fez hoje No primeiro tempo Cara, começa arrasador Dez, quinze minutos Faz dois a zero Não é para parar de jogar, cara Continua O Corinthians foi a mesma coisa Então, esse que é o problema Meu único receio é isso Pois é Me ferrei, ó Mas O Corinthians me enganou E o Corinthians foi eliminado pelo Flamengo Com um jogador a menos Com o Bruno Henrique Desde os vinte e sete minutos Sendo que não fez a menor diferença para o Flamengo Não aconteceu nada Olha Eu já vi o Corinthians ser eliminado De vários campeonatos É normal Mas da forma que foi hoje Covarde O time foi frouxo O time foi pipoqueiro O Gerson sozinho acabou com o Corinthians Se der a bola O Gerson E botar os dez jogadores de linha Do Corinthians Para tomar do pé dele Até amanhã 11 da manhã Não vão conseguir O Gerson colocou os jogadores do Corinthians No gols Mateuzinho não acertou o cruzamento O Yuri Alberto não conseguia dominar uma bola O Barro O Romero Então mortos em campo Jogo que é Para aparecer Os caras não apareceram A torcida fez a parte dela Mas foi ridículo Que o Corinthians fez Esse Ramon Dias não dá Porque ela atendeu O filhinho deles agora O filhinho do Flamenguinho deles E o Flamenguistas Larga a mão de ser burro Anta E fala que o Corinthians Está com medo de enfrentar vocês Nós vamos enfrentar vocês No dia 20 E vai eliminar vocês E vai dar um cor em vocês Vocês podem ter certeza disso Pode vir time titular Pode vir Caramba 4 Pode entrar CBF Pode vir o Escambau Sabe por quê? Porque lá dentro da Neokimicarena Vocês vão entrar de fralda Porque vocês vão entrar se cagando De tanto medo Porque lá A gente consegue encher estádio Numa semifinal de uma competição Não tinha outra maneira A não ser essa De começar esse vídeo hoje Parabéns CBF Você conseguiu O que você queria Você colocou os clubes Que você fez de tudo Para estar na final Da Copa do Brasil Mudou data Abraçou a ideia deles Fez o que quis Para Flamengo E Atlético Mineiro E parabéns Você conseguiu Os dois estão na final Parabéns novamente A CBF Por que colocou um cara Para apitar o jogo Um cara que Para o jogo toda hora Um cara que pica O jogo toda hora Vocês viram o lance Onde o Flamengo Fez o primeiro gol Que foi anulado Por impedimento Vocês viram a falta Que o Daronco deu Na lateral Vocês viram o lance da falta Peguem lá e olhem de novo O lance da falta Cara É um negócio assustador É um negócio assustador E no segundo tempo Eu contei Eu estava no estádio Eu contava O Rossi pegava a bola Para pegar Daqui a pouco eu vou falar De toda a merda Que o Corinthians fez hoje Tá galera De todo o futebol horroroso Que o Corinthians fez hoje Mas eu estou querendo explicar O que eu vi Dentro do estádio hoje E vou falar da torcida Também do Corinthians Que mais uma vez Deu show Espetacular E a do Flamengo É isso aqui É na Nica É na Nica Eu vou explicar para vocês Também no final do vídeo Então o Corinthians O senhor Daronco Duvido Eu duvido E o que eu falo Eu aguento a pancada Que todo mundo vai editar Isso aqui Eu duvido Que o Corinthians Não vai ganhar do Flamengo Não vai classificar Na Copa do Brasil E disputar o título Com o Vasco Para mim da Vasco Em relação ao Atlético Mineiro Olha o Atlético Mineiro Um cada empate Com o Vitória Então Eu duvido Com essa arena Com a torcida que tem Com os jogadores Que o Corinthians tem Eu duvido Que o Corinthians Não arrepente O Flamengo Na verdade Em relação ao jogo Eu acho que a vitória Contra o Atlético Paranaense Foi esmagadora São seis jogos Cinco vitórias Dentro E um empate Flamengo não é o Atlético Eu acho que o Corinthians Poderia ter jogado mais Sabe Eu acho que o Corinthians Poderia ter Na hora que o Pensaram que iam fazer Cinco gols no Flamengo Foi expulso O treinador Ramon Dias O filho dele Tirar um zagueiro Ir pra cima Tirar um volante Esperou muito E não foi um time Que teve oportunidade A não ser do Iroberto A cabeçada E o chute com a perna esquerda Sem isso O Corinthians não mereceu Ir pra final Chegou longe E agora a verdade é Não cair Pra Série B E que não vai cair E o Corinthians permanece E ano que vem Ganha dois títulos Dois títulos ganham Tá aí nação Gostou do vídeo? Deixa seu like E se inscreve no canal Se você não é inscrito É simples É só clicar nesse botão Embaixo Inscrito Inscrever-se Fazendo isso Você vai estar ajudando Demais no crescimento Do canal desse seu amigo Rubro Negro Que está muito Feliz Com essa classificação Para a final Da Copa do Brasil E que venha O Atlético Mineiro É isso Até o próximo vídeo Saudações Rubro Negras